E aí galera, beleza aí com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui no meu canal uma coisa bem interessante que eu achei legal compartilhar aqui com vocês. É um ventiladorzinho pra smartphone, é uma novidade bem legal aí que tá chegando, que é pra entrada tipo C, né? Porque tem dois tipos de entrada, tipo B USB e tipo C USB. E aqui como eu vou mostrar aqui na imagem da caixinha, vocês podem ver que já tá o ventiladorzinho conectado, girando no smartphone. É da Dyson, esse ventiladorzinho que é uma marca japonesa, uma distribuidora japonesa que fornece produtos aqui no Brasil. Aqui atrás da caixinha, alguns modelos do ventiladorzinho, você pode conectar tanto ele com a hélice pra cima ou ele com a hélice pra baixo também, né? Vamos pegar ele aqui, fazer o teste agora no telefone, ó. É legalzinho, lembra até aquele espirocóptero, né, dos anos 90, que vinha nos pirulitos. Entrada tipo C, né? Vamos pegar aqui esse smartphone que eu tenho, que também é a entrada tipo C, e vamos fazer um teste, ó. Você conectando, ó, quando você encosta, ele não gira ainda, tá vendo? Ele tá parado, mas quando ele conecta bem, ó, ele já começa. É só conectar que ele começa. Na verdade, o que que acontece? Ele puxa a energia do celular e automaticamente já gira, tá, galera? É bem legal, ó. Quando você estiver em algum lugar aí, né, que você não tiver ventilador, tiver bem calor, você pode usar aí, ó. Ele faz até um ventinho bom, é bem forte até o vento, pra ser pequenininho assim. Deixa eu ver. Ou você pode virar ele assim também, ó, né, pra pegar um ventinho, deixar ele parado, pegar um ventinho. É bem legal. Ó, vou tirar ele aí, desconectar. Desconectei, ó. Parou. Bom, galera, eu fiz dois testes com esse ventiladorzinho, né. O primeiro teste que eu fiz foi com a luz do smartphone acesa. Com a luzinha do celular acesa, demorou aproximadamente 3 minutos pra gastar 1% de bateria. Demorou 3 minutos. Ele puxando energia pra gastar 1% da bateria. Porém, quando você deixa a tela do celular desligada, e pelo que eu fiz, pelo teste que eu fiz também, demorou aproximadamente de 4,5 a 5 minutos. É, demorou aproximadamente 5 minutos pra gastar 1%. Ou seja, não puxa muita bateria isso daqui. É econômico, na verdade. Dura bastante. É... Ele não puxa muita energia do celular. É bem útil, né. Quando você estiver em algum lugar aí, não tiver ventilador, você só conecta no celular e pronto. Ele começa a girar. E como eu disse, é bem forte também, ó. Deixa ele aqui, deixa eu ver. Ó. É bem forte até o vento. Opa, caiu a caixa aqui em cima. É bem forte. E vale a pena ir pra quem gosta. Essa novidadezinha aí. Vou desconectar. Tirei de novo. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do ventiladorzinho pra smartphone da Dyson. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele seu like pra ajudar. E não esquece também de ativar o sininho de notificações pra sempre estar atualizado de vídeos novos que eu vou postando. Tudo bem? Então vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.